Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou artista e eu estou aqui no WCD Floripa dessa edição de 2024 para falar um pouquinho sobre esse workshop que está acontecendo aqui atrás nesse exato momento e ele nada mais é do que um formato de um quadro texturizado em miniatura com materiais recicláveis o intuito aqui é em vez de a gente criar um quadro gigante com experiência de pessoas que supostamente tem uma carga a gente pode criar de uma forma rápida, de uma forma sem custos e que a gente pode criar em casa, com crianças, com alunos de qualquer forma porque afinal, como disse Pablo Picasso, todo mundo não é ser artista, o problema é continuar sendo depois que a gente cresce Música 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 Os sentimentos, eles estão muito conectados com o processo criativo, só que muitas vezes a gente não para para pensar nos nossos sentimentos no dia a dia e por isso que na oficina de planejamento criativo a gente olha para os sentimentos que a gente quer buscar na nossa vida e cria um projeto ou um início de um movimento para conquistar esses sentimentos que a gente busca Participei aqui da minha primeira palestra aqui no Dia Mundial da Criatividade estou muito feliz, estou muito honrado dessa oportunidade e o que eu acho que vai mais agregar nas pessoas aqui foi os métodos que eu utilizo, o passo a passo de como criar um conteúdo, de como gravar um vídeo então espero ter ajudado alguém aí que possa trazer muitos resultados para essa pessoa Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.